Vem, 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 ó, aqui, ó, passa aqui, ó, passa aqui, ó, aqui, chama, tu, é a peça, você tem que chamar a atenção, vamos do outro lado agora, você fica aí, ó, de novo, vamos lá, olha a coluna, olha a coluna, você não pode trapacear, vem cá, volta aqui, ó, vem, aqui, ó, não valeu, essa não valeu, né, Kevin, ó, foi longe, né, você vai, você faz assim, Kevin, você faz a bolinha passar embaixo da sua perna, ó, com o cachorro, ó, ó, você faz, você faz a bolinha, isso, vai lá, vai, chama a bola, mostra, você tem que mostrar a bolinha lá embaixo, ó, vai, tuca, 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 aqui, ó, vem, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí, fechou aí, se rolar a bolinha, deixa eu afinar, rolar a bolinha para passar, vem cá, tuca, deixa eu Então tu faz assim, que ela entende que não tem espaço para o laçarino, né? É assim, ela é muito grande. Eu fiz assim o sinal de uma espalha. Então faz. Vai lá, só quer ajeita a coluna. Isso, coloca. Coloca. Vem. Isso, agora. Muito bem. Aí quando ela passar, você dá um petisco. Dá um petisquinho lá para ela. É uma foto mais foda. Então a mãe do mamãe vai dar lá. Seria muito bom lá. Dá um petisquinho. Dá um petisquinho. Olha. Olha. Muito bem. Muito bem. Não vê tudo bem. Tem ele aí mesmo. Tem... Tem... Tem um petisquinho. Tem um petisquinho. Pode entrar, pode começar a baba. Pode fazer de novo, que eu passo a batalha de baixo. Ele faz e não dá. Não. Só fica uma azul. Levanta, levanta. Não, não dá para me ouvir. Não dá para me ouvir, não. Isso, muito bem. Aí ela dá um petisco. Vai aqui. Não tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. Olha o petisco! É uma foto mais na boca. Tá vendo? A bola é o secreto. Vamos de novo. Ai, você vai passar? Tem. É ele que essa coluna, que é? Está cansadinha? Ele tava conseguindo fazer isso. Tá engraçado? Vamos olhar. Quem sabe quando eu gosto de seu pé fazer uma imagem no outro? Pode ser. Vamos sentar? Levanta o pé pra ela sentar ali. Vem cá. Vem. Fosse aqui na boca. Isso, isso. Vem pra cá. Um braço. Pode virar. Pode ignorar. Isso. Vamos puxar ela mais pra cá? Vamos. Ela deve ser muito safada, né? É. Ela deve comer muito tudo, né? Nossa, tu não tem noção da bagunça. Você quer ver a hora de comer, Kevin? É um desespero. Parece que ela nunca viu comida na vida. Falar que eu passo fome nessa casa. Ah, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Não, vinha e preguiçosa desse jeito. É muito suíço. Então, qualquer coisa. Você fala lá, você joga o chão, porque você não viu. Você, por favor, não brinca com mim. Você é no barco, minha vida. É. Você tá acabando? É que eu... Esquentou, né? Fez exercício aí? Tem. Tem. É bom, né? Porque chegou com frio. Agora já tá. É uma rada aí. É uma rada aí. É uma rada pra casar. É uma rada. E sente que ela é um dos e mais mais na outra. É, né? É, né? Oitê. E tem queimar. Eu tô procurando. Pode fazer carinho com a mãe, hein? Melhor com o pé. Você pode fazer mais duas coisas com o pé. Faz um pouquinho com o pé e depois com o outro. Mas ela vai, se você não esquecer de fazer com o pé, porque tá fazendo com a mão. Pode. Ei, eu não queria senão eu não consigo passar. Ó. Eita. Isso. Lá em casa. Faz um saco difícil. Lá no 212, a gente morava lá na minha praia, tinha uma cachorra. Antes da gente se mudar bem antes, existia uma cachorra. Mas ela não existe. É a cachorra chamada Lua. E a gente chamava ela. Ela tinha dois filhotes. E a gente chamava ela. Ela pegava os osso que nós tivessem para sair assim. Ah, pegava isso, né? Ah, assim. Tava comendo, né? Começava a lançar o osso, quebrando o osso, né? Daí a maior parte do osso, ela deixava os filhotes. Os filhotinhos já vinha ali, né? Já partia o osso no meio. Era brava. Que tamanho era esse cachorro? Era assim. Eu tenho uma de cima. É, eu tenho uma. Faz com as duas. A outra, um pouquinho. É legal. Vem e tem a cola dela aqui, ó. Vem e tem a cola dela. Isso. Escova no pé. A senhora vai fazer com as quinhas agudas dela, porque não é isso. Ela vai... Acho que ela gostou, Liliana. Vamos ver se a gente consegue botar essa escova no seu pé. Ah, não sei não. Vamos tentar. Vê se isso incomoda, porque isso aqui é para os dedos da mão. Não. Incomoda? Não. É, querendo. Mas eu gosto de seguir essas alças. E agora? Vamos ver se a gente escova. 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 Deixar o pelo tudo dela no chão, porque fica tudo cheio de bem no pé. Ela nem vai gostar agora, Liliana. Eu vou fazer a copadinha tudo virando. Está submissão. Está submissão. Isso aqui, ó. Isso é só ela arrancar. Não, não. Eu já te contei que ela arranca. Não. Ela arranca tudo. Eu vou gravar no dia que eu vou te escutar. A tia, uma vez, disse que ela pegava roupa e acolhava. Ela dorme num caninho separado dos outros. E é do lado. É do lado. Isso. E aí, quando eu abro de manhã, ela sai do caninho e vem. Então, ela passa, pega o pano dos outros. E vem na tela. Ela fica se cuidando. Ela tem o dela, que ela dorme no regredor, né? E aí tem os outros que são menores e os pequenos. Ela passa, chega, leva ela embora. Eu digo, por favor. Caiu? Caiu ou me sentiu? Ah, legal. Estou fazendo casquinha? É. É. Ele... Ele meio que flutuou as coisas. Eu tinha que fazer um trabalho de ciência, sei lá, me fiz na boa, né? Daí, ela está sentiada comigo. Mas tudo bem. Não, não, não. Você não fez trabalho? Não, não. Eu não tinha feito... Eu não tinha entendido. No almoço, a coisa errada, porque ela foi uma coisa certa. Daí, ela veio comigo ontem à noite. Eu tive que fazer o trabalho. Hoje, eu vou ter que estudar o trabalho, para falar o que eu entendi do trabalho, né? Certo, né? Não. Não precisa ser que o trabalho não faça. É só a contratação que faz. Precisa ser trabalho não faça, sim. Você faça o favor. Mas tem que entregar. Não tem que entregar. Não fala isso. Ela é professora mais ou menos. Você já pensou? Pergunta para ela. Não pode. Não tem que entregar o trabalho. É só fazer a contratação. Não precisa ir lá, ler. Falar o que você entendeu. Você tem que entender direito, né? Eu entendi que o urânio, ele é feito de gelo. E tem novas descarregadas nele. Tem bastante água. E que ele... Ele veio daquela explosão do ping-pong lá. De todos os planetas nossos que eram. É. Mas ele veio de uma parte escamosa. Mais próxima. Você tem que falar só do urânio? É. Não. Sete planetas. Não pode falar do urânio. Você tem que escolher um ou você tem que falar de todos? Não. Eu tenho que escolher um só. Eu escolho um urânio. Ah, o que é mais fácil. Putão é pequenininho. É só um trevimento do big bang. Então por que não putinho? Podia ser, né? Você pode propor a mudança. Escreve lá na astronomia e diz, olha, eu estou propondo a mudança do nome do planeta. O que tu acha? Eu estudei e não concordo com o que você fizer. Não gostei desse modo. Eu quero ter que ir no outro. É... É muito... Então é para um planeta grandão. Claro.